E aí eu encontro um casal, que é o casal que eu vou ser sempre grato a eles, que é o Kaká, Denise e a Simone, da dupla com a Simária. Para você que fala muito que ela não é crente, não sei o quê, vou te falar que o que essa mulher faz, ela está evangelizando mais do que muita gente que está dentro da igreja. E eles não somente me levam para um encontro, eles não somente me mostram um encontro, eles me levam. Eles me levam, eles vão comigo para esse encontro que é o Moriá. Na instância. Na instância Paraíso. E ali eu começo a me relacionar com isso. Você teve uma transformação ali, virou a chavinha. Virou a chave total. Aí eu vou para os Estados Unidos logo depois que eu tinha um trabalho e volto porque o Kaká, eu não queria ir para o Renovo. Por quê? Porque eu tinha que voltar a trabalhar. Eu já estava um tempo afastado, fiquei 40, 45 dias nos Estados Unidos. A empresa precisava de mim, né? E eu não queria ir logo no retorno porque eu tinha que ir para o Renovo, eu não tinha que ir aos Estados Unidos e voltar e já era o Renovo. E o Renovo são sete dias sem celular, sem nada. Só que o Kaká falou assim, eu já fiz a tua inscrição. Aí eu falei, é, o Kaká é meu sócio, né? Ele falou, agora não tem onde vir. E eu já vi várias notícias de pessoas falando que a Simone indicou ou levou para a instância. A Simone eu acho que é a maior divulgadora da instância, né? A Simone, ela leva, ela é... Não, a Simone é um amor, assim, muitas pessoas. E tem gente que não vai para a mídia, porque ela não leva só o famoso. Que preserva. Ela leva muita gente, porque tem famosos que não divulgam o que foi, que eu sei de vários. E ela leva não só o famoso, ela leva várias pessoas que estão, tipo, uma mulher que está num relacionamento, o cara já é convertido ou vice-versa, ela leva aí, a pessoa acaba tendo um encontro de fato com Deus. Porque lá tem uma atmosfera diferente de... É muito oração, né, gente? É muito... É espiritual. Espiritual. Existe um grupo pagando um preço muito forte lá, né? É muito caro, porque lá a oração é constante, né? E lá não tem jeito. Ou você se encontra... Ou você... Eu falo assim, né? Não posso falar isso, porque isso não existe, né? Mas lá você tem que ir... Lá você é confrontado, de fato. Lá a palavra te confronta. Você é confrontado com as suas máscaras. Lá eu fui descobrir, por exemplo, que eu tinha falsa humildade. Falsa humildade. A gente acha que ser humilde, né? Porque tem gente que é tão falso humilde... Vou te dar um exemplo para você entender. Tem gente que, do tipo... Ah, o cara que tem um carrão e fica postando, é ostentação. Sim. Certo? O cara que não tem um carrão, mas tem condição de ter um carrão e fica postando, mostrando que ele é humilde, isso é uma falsa humildade. Que ele quer falar assim, eu sou tão humilde que eu não preciso ter um carrão. É, que mostrar que é bonzinho, né? É, ou seja, é uma falsa humildade. E eu tinha isso. Você vê, coisas que vão entrando no... Vai lá dentro. Você nem percebe, né? Você nem percebe, lá você consegue ser confrontado, você vai para a salinha. Agora, você tem que se abrir. Tem que querer. Tem que querer, né? O Senhor não entra, não vai arrombar a porta do teu coração. Você chegou lá de coração aberto ou ainda demorou uns dias? Já chegou? Não tem como, já estou querendo a morte, tudo assim, aberto e... Ah, então você não teve resistência para... Não, eu fui para... Eu sabia que eu precisava de... Daquela... Aí você lembra o período que eu era da igreja, o igrejado, né? Aí eu lembro daquelas pessoas que eram felizes de fato. Falei, cara, esses caras vêm ter relacionamento com Deus. Eu precisava disso aí. Você falava, eu quero ser assim também. Quero ser assim. E aí eu... Enfim, aí ali eu falo... Deus... E tem uma coisa também, tem um detalhe. No Moriá eu entendo uma coisa. Que talvez você que está nos ouvindo aqui tenha essa dor. A gente começa... O fato da gente ter sido da igreja e não ter tido um relacionamento verdadeiro e saiu da igreja, que é o famoso desviado. Mas eu já falei que eu tenho dúvidas quanto ao termo desviado. Porque aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus é impossível sair da presença dele. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque se você, irmão, que está me ouvindo aí, se você se considera um desviado, procura aí, porque você vai ter uma experiência com Deus que você ainda não teve. E você vai entender que é impossível viver sem a presença de Deus quando você tem... Depois que você experimenta o que é viver no amor de Deus, no amor de Jesus. É exatamente isso. Concordo totalmente. E aí você carrega um peso pelo que você ouvia. E aí você não acha justo de retornar. Você se culpa porque você está num ciclo do erro. Sabe? Você está fazendo tudo errado. E aí todo mundo te condena por isso ainda. A igreja te condena por isso. A igreja que eu falo, a igreja não... Algumas pessoas te condenam. Sim. Porque é aquilo. Nossa, mas você já teve batizado e vive isso? Nossa. Não sei. São muitos julgamentos. Muitos julgamentos. E aí eu tinha medo. Ainda mais da minha profissão, como empresário artístico. Estão vivendo do jeito que tudo que o meu trabalho tem, né? E aí lá eu entendo quando algo óbvio. Mas é óbvio para quem não está na igreja. É óbvio para quem está na igreja. Para quem tem relacionamento com Deus. Para quem não tem relacionamento, não é óbvio. Que é... Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as suas coisas são... Todo seu passado é apagado. Deus faz nova todas as coisas. E isso é disruptivo na nossa vida. Quando a gente entende que a gente pode sim viver uma experiência com Deus. Porque Ele apaga toda a nossa história. Ele tem o poder de nos perdoar. Ele tem o poder de falar... Quando você chega, já pediu perdão e fala... Pai, sabe aquele pecado? Ele qual? Eu esqueci. Eu esqueci. Não me lembro, meu filho. Porque eu lancei no mar do esquecimento. Então, Deus tem esse poder. E aí lá eu entendo isso.